Prepare-se, a festa vai começar A partir de agora, o DJ que arrebenta a pista É só as melhores Se liga, mané Quem tá tocando é o DJ DJ Rebola no meu carro Soas, get your eyes You don't pay for the game Don't pay for the game No, no, no Transcrição e Legendas Pedro Negri